Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Project Evo. E bom, tropa, hoje eu vou começar a fazer os primeiros raid, tropa. É isso mesmo, vamos ver como é que se comportam os raid aqui, né, tropa? Depois dessa versão beta aí, né, galera? Porque da atualização ali do teste alfa, né, tropa? Quando veio a questão de raid ali, galera, eu achei um pouco meio estranho, né, tropa? A base se restaurando rápido ali, automaticamente, você ficava trancado dentro da base. Tinha o problema também de delay do servidor, né, tropa? Quando você chegava perto da base aqui, por exemplo, a base tava invisível, né, tropa? Aí você ia chegando perto, a base aparecia de uma vez, né? Às vezes, quando a base aparecia, você tava dentro da base, né, tropa? Do nada. E aí você até tomava aquele famoso ban, né? Mas enfim, galera, a bamba! Bom, é uma coisa que eu percebi aqui, galera, é a questão das bombas, ó. Vai mais bombas que o normal. A bamba! É, bugou? Ah, não, explodiu. Beleza. É, a questão do personagem jogar as bombas tá da mesma forma ainda. É uma coisa que eu achei bem legal, né, galera? É, em relação ao outro jogo ali, né, tropa? Porque a gente tava jogando... Não vou falar o nome aqui, né, galera? Apesar que esse dia eu comecei o vídeo falando o nome do outro jogo, né, tropa? Acabei confundindo. Confundi não, né? Porque a mente do Platinum já tá acostumada com o outro jogo, né, tropa? Platinum aqui já morreu na bomba. Platinum! Ah, bamba! Tá que explode, viu? É, galera, deu uma aumentada mesmo, ó. A durabilidade da... Ah, não, tropa, eu lembrei. Ah, bamba! Não é a porta que é mais forte, não, tropa. É porque o cara tem Ember na base. Agora que eu lembrei, conforme você vai colocando o Ember na base, quanto mais Ember, você vai subindo o nível da base, tropa. Ou seja, essa parede de ferro, por exemplo, lá tem mil de dano, conforme você vai colocando o Ember na sua base, tropa, ela vai aumentando o nível do gabinete ali, tá? E aí você vai aumentando também, ao mesmo tempo você vai aumentando também a força, galera, da parede, tá? A vida da parede vai aumentando. Bom, vou ter que raidar a parede aqui, tropa. Eu achei que a base ia dar a porta aqui no meio. Acabou que vai faltar bomba, galera. Vou ter que ir lá na base buscar. Eu tenho mais 20, é 37 bombas, se não me engano, 37 dinamites. C4 ainda não tem. Pra fazer a C4 ainda tem que intermediar a bancada. A questão da explosão da bomba também é um estralo só, né? Acho que tá meio bugando esse negócio aqui, tropa. Será que pegando a bomba aqui, ó, ele fica dando soco? Acho que é porque eu tô clicando muito rápido aqui, né? Comenta aí no vídeo, Patinosco, o que você tá achando aí dessa versão beta, desse teste beta do projectivo, tropa. Tá pra mim, galera, isso supriu a minhas expectativas, tropa. Bom, eu vou lá na base rapidinho buscar mais bomba, galera. Será que minha base é meio a longe? Bom, Patinosco, já vou orteando aqui, né, bem? Eu trouxe mais 30, 34 bombas de dinamite. Ixi, socorro. É o dono da base ali, tropa. Acelera, acelera, acelera. Ah, é 3, ó. Caraca, tropa. Ah, caramba, nem pra ser só um, galera. Poxa vida. Ah, vamos procurar outra base, tropa. Larga dali, depois a gente volta aqui. Acelera, bem, celeera. Aí, tropa, acabei de encontrar outra base aqui, ó. Essa tá cheia de ember também, ó. Esse cara aqui, se não me engano, ele tá em terceiro ou quarto, tropa, no... Na rodada ali. É, eu vi muita gente perguntando também nos comentários. Alfa, tem tempo de servidor? Sim, galera. Aqui tem um servidor, tem o tempo pra acabar, tá? Não é igual ali no outro jogo lá, por exemplo, de PC, né? Tropa, que tem aquele servidor que não... Chega no final ali, você não ganha nada. Enfim, só dá wipe e começa tudo de novo, né? Aqui, ele acaba o servidor, galera, e dá wipe em tudo, tá? Da mesma forma desse outro jogo lá. Porém, aqui você tem essa questão do ember, né, tropa? Então, você tem que... Você tá jogando por alguma coisa, né? Você não tá jogando só por jogar mesmo. Você não tá aqui de boa jogando e do nada vai acabar o servidor. Opa! Tá online. Ah, porquinho. Não sai daqui, porquinho. Meu, não é possível. Acelera, acelera. Vou pegar meu cavalito aqui. Pegar esse outro cavalo aqui, na verdade, porque o porquinho não sai dos meus pés, tropa. Acelera, bem. Acelera. Ah, vou ter que matar esse porquinho, galera. Ele vai ficar me seguindo até do outro lado do mapa. Ah, galera. Aí, agora ferrou. O cara já tá online. Ainda vem um porco pra me atrapalhar. Rui que agora eu vou dar um tiro, né, tropa? Aí já vai mostrar pro cara lá, o dono da base, onde que eu tô. Apesar que lá mostra o pezinho igual, né, galera? Só que ele já vai saber a arma que eu tô. Enfim. Ah, tá tudo na merda. Complicado, galera. Agora lascou-se tudo. Oh, porquinho infeliz. Mas Platino também, Platino. Por que você não matou esse porco perto da sua base? Platino! É o guarda-coça, né? É o cachorro-porco. Ah, lá e lá. Vai, Platino. Libera dano, libera dano. Tomou 11, tomou 19. Libera dano. Socorro. Busca cover. Ó, tá com a... Thompson. Não lembro. Vector. Tá com a Vector. Tá, Platino morreu com a bosta? Acho que ele tá com a Vector e roupa de ferro, tropa. Tá segurando muito o tiro, ó. Essa roupa de ferro, galera, ela é muito boa, tropa, aqui no jogo. Dá pra você usar até M4, né? Não é igual no outro jogo lá, tropa. Se você usa uma roupa de ferro, você toma um tiro de M4 ali, é só uma, né? É como se você tivesse pelado. Não muda nada. E aqui não, aqui, tropa. Aqui, se você tiver com uma roupa de couro, dá pra você usar uma Thompson, uma Arc Flash, essas coisas, ó. Falei que era arma boa. Se eu não me engano, essas armas aqui é lendária. Tem muitas coisas que eu não lembro aqui, galera. Mas tem um... Se eu não me engano, conforme você vai pegando o M4, se você ficar em primeiro, segundo ou terceiro ali, você ganha armas lendárias, tropa. Quando acaba a rodada, né? O servidor aqui, tropa, ele tem oito dias, tá? Eu acho que é oito dias, né, tropa. Não é vector, não. É MPX, ó. Não é arma lendária, não. Tem umas outras armas lendárias, galera, que você ganha quando você fica em primeiro, segundo ou terceiro ali, se eu não me engano. É... Tem o quarto, quinto e sexto lugar também, que ganha coisa. Mas eu não sei o que que é, galera. Eu acho que é coisa pouca, né? O primeiro lugar ali é o que ganha coisa melhor. Ganha até a pistolinha de chamar drop também. Coisa muito boa. Tô tentando colocar a escada aqui, galera, porque eu vi numa outra base que eu passei, ali, eu vi uma escada bem assim, ó. Aí eu não sei se o cara subi... Se dá pra subir na escada ou não. Enfim, eu vou tentar, né, tropa. Vamos ver pra onde vai me levar esse negócio aqui. Tem que ficar esperto, porque o cara tá dentro da base ali. Ah, tropa. Bom, galera, eu podia levar esse loot pra base aqui, mas só que loot não adianta pra mim. Eu vou arriscar... Raidar aqui e perder tudo ainda. Pra mim, compensa, galera. Não adianta ficar levando loot pra base, tem tudo. Tem todo o loot que eu preciso já. O que eu não tenho é habilidade, né, pra chutar. Ô, meu Deus, só socorro. Se ele era, se ele era, já chamou ajuda, pra chutar. Mas não é possível, bem. Ih. Ah, já era, tropa. Ele tá de M4, ó. M4 não adianta, não. Eu tô com roupa de couro e tá faltando a perna ainda por cima. Ai, ferrou. Veio pro lado que eu vim. Já era, bem. Falei que tava de M4. Bom, galera, essa aqui é a minha nova base, tá, tropa? Essa base aqui, galera, eu tenho um projeto dela que era pra mim fazer até um vídeo pra você... É, gravar pra vocês, né, tropa? Um vídeo pra vocês... É uma base pra você jogar em squad ali. No caso aqui eu fiz ela pra solo, tá, tropa? É uma base pequena. Mas ela é meio pra você jogar em squad, jogar em clã ali. É só você aumentar a base, tá? Então ficou uma base bem legal, galera. Tentei fazer ela aqui no Projetivo também. E deu super certo, galera. Ficou muito top mesmo. Eu achei ela simplesmente magnífica, essa base, galera. Muito boa. É parede dupla também, tá? Aqui, no caso, no Projetivo, galera, base pra gente dupla, ela é limitada, tá, galera? Não dá pra você fazer ela muito grande. Porque tem a questão das nove fundações que você puxa, né? E nove fundações é o máximo que você consegue puxar, tropa? A não ser que você aumenta ali o nível do gabinete, tá? Tem esse negócio de você aumentar nível também. Uma coisa que eu também não tava lembrando, galera, é colocar caixa, né? Pra você colocar o gudão, tropa. Plantar as plantas, essas coisas pra você ficar plantando, tropa. Porque se você pegar algodão aqui no mapa, você vai demorar demais, tropa. E pra você fazer dinamite aqui, você precisa de cinco panos, né? Cinco de algodão. E aqui, geralmente, cada algodão que você pega é um, no máximo três, tropa. É de um a três. É um, dois e três, né? De algodão que vem por cada pé que você coleta. Então, isso demora pra caramba. E pra você fazer uma dinamite, galera, pra vocês terem uma noção, você usa cinco algodãozinhos, tropa. Então, você usa bastante, né? E pra você conseguir farmar esse loot é muito difícil. Porém, dá pra você plantar, galera. Fazer uma plantação aí na sua base, né? Faz uma base uns três, quatro andares. O primeiro andar ali, você coloca o loot. Ou, sei lá, você escolhe um local pra fazer o... Colocar o seu loot. Um andar só pra colocar forge, loot de hard, essas coisas. Ali eu vou colocar um armáriozinho. Vou colocar a parede dupla aqui também, que eu tinha esquecido, né? Daí você coloca um andar, tropa. Só pra você colocar a plantação, né? Uma coisa que ficou simplesmente muito top, galera. Eu gostei muito, viu? Gostei muito mesmo. Ah, aqui sim eu tenho que colocar também, tropa. Vou colocar um tetinho. Eu vou mudar de lugar aqui, tropa, na verdade. Eu tava começando a fazer essa base aqui. Por isso que eu deixei até de madeira. Porque depois eu vou ter que destruir ela, tropa. Eu tenho que terminar de fazer ela primeiro pra ver quanto que eu vou gastar de material. E vou fazer a base no gelo, tropa. Lá no gelo, galera, a questão de farm, de loot, essas coisas assim. Eu achei lá no gelo um local melhor pra fazer... O local de fazer base, tropa. O gelo pra mim até agora foi o melhor lugar. É, local, né? Qualquer outro lugar que você vai fazer aqui no mapa, a questão de loot vai ficar inferior a lá, tropa. Vou colocar aqui e pronto. Aquele teto menorzinho, não sei se dá pra colocar teto em cima dele, né? Aquela paredezinha. Acabou. E é isso aí, tropa. Ficou muito legal, galera. Muito legal mesmo. Não dá pra salvar no blueprint, né? Se tivesse, já dá pra salvar aqui agora, bem. Só quebrar isso aqui que eu coloquei pra subir. Eu não tenho a escada dobrável ainda, tropa. Mas quando eu for fazer a outra lá no gelo, eu já vou colocar a escada dobrável já. E é isso aí, bem. Bom, galera, então é isso. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Já se inscreve no canal. Deixa o like amanhã e a gente vai começar a raidar, bem. Então deixa o seu like no vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. Latim. Deixa o like.